Fala galera, como é que vocês estão? Delvani acaba de se apresentar, galera, no Príncipe Stick Bars Um vídeo que eu fiz de manhãzinha, 8 horas, né galera? E ele correu no Príncipe Stick Bars Pois pra quem não sabe, ele correu na quinta-feira No Aquiles, que é do Grupo Pimentel E no Twitch hoje, não teve aproveitamento E hoje, ele correu no Príncipe Stick Bars Não sei, se ele foi buscar esse cavalo Como não teve classificação ontem Foi só quinta e sábado, hoje E ele pode ter ido buscar ou ele já estava lá, né galera? Delvani se apresentou na primeira cena Não teve aproveitamento, galera Uma boiada forte e pesada, galera Boiada, eu acho que tem mais de 13, 15 arroba, galera Boiada forte de verdade mesmo Aquela boiada nelore padrão, né galera? Delvani não conseguiu fechar a senha Perdeu no boi de se classificar no quarto boi O boi não caiu pra ponto Aí Delvani segurou até o final Mas Delvani não aguentou E caiu da cela, né? E o boi ficou... Não caiu pra ponto Mas já tá chamando ele Teve só dois rodistas, não tô enganado Tá chamando agora pro último rodista O Delvani vai correr novamente Provavelmente é no mesmo cavalo Pois ele só correu uma senha que foi a primeira Galera, vamos ajudar nós Entre em contato com o PV dos Arreios Pedro Arreios O Instagram é PV Arreios E esse é o contato aí Que tá aparecendo na tela Onde tem produtos de qualidade Um preço bom e barato Lá em Cachoeirinha, Pernambuco Faz entrega pra todo lugar Sela, peitoral, capacete Espora, freio, bota Tem tudo de bom e melhor lá O link está aí na descrição Entre em contato Quem comprar algum produto Vai ganhar salvo do Luanzinho Vaqueiro E fala que venho pelo Luanzinho Então espero que vocês tenham gostado Daqui a pouco tem Delvani novamente Fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida Que Deus e Nossa Senhora abençoe todos nós Valeu galera!